Rápido, curto e direto para você utilizar os seus novos avatares do Facebook no WhatsApp. Então vamos lá pessoal, clique aqui nos três tracinhos direito no seu aplicativo do Facebook. Lá no menu você vai encontrar a palavra avatares. Ver mais, está aqui ó, avatares. Clicou em avatares, ele vai carregar, você já fez seu avatar, o mundo fez o avatar, eu nem lembro mais quem eu sou, eu sou um avatar. Você vai clicar aqui, tem três ícones do lado direito, você pode editar o seu avatar, você pode compartilhá-lo. Você pode ver todos os seus avatares, que é esse botãozinho aqui no meio, tipo figurinha. Está lá, todos os avatares, olha que lindo, mais novo do que eu, mais bonito do que eu. Você vai clicar no avatar que você quer compartilhar lá no WhatsApp, por exemplo, esse aqui. Perguntar aqui, né, a opção, se você quer enviar por message, você vai falar que não. Você vai clicar em mais opções e vai enviar para o WhatsApp da sua pessoa preferida. Nesse caso aqui ó, eu vou colocar na busca e vou mandar para quem eu quero o meu avatar. O que vocês acharam? Faça ou difícil? Deixa aí nos comentários se você quer outro vídeo sobre software, né, sobre dicas de como utilizar melhor o Facebook, o WhatsApp. Ou se você odiou esse vídeo e acha esse vídeo sem importância. Um grande abraço, meus amigos, fiquem com Deus, deixa aí o like, se inscreva no canal e compartilhe para dar aquela força. E até mais! Um grande abraço, meus amigos. Um grande abraço, meus amigos.